Eu queria que o senhor entendesse, foi uma época muito ruim da minha vida Eu não tive a oportunidade de conversar bem com ela Pra dizer a verdade eu não simpatizei muito Não foi bem assim, mas é isso mesmo O padre Vicente perguntou por você Eu disse que você estava disposta Renide Oliveira fez várias novelas, mas deixou sua marca na televisão brasileira Interpretando uma personagem que é lembrada até hoje Potocas são as tais caçadas em que só você leva vantagem Prefiro as histórias de Anastácia, pelo menos não tentam enganar ninguém Enganar? Tem que te enganar O seu livrinho com historinhas bobas Boba é a foto Ai meu Deus Não se esqueça que você é um sabugo e que eu posso mandar a vaca moxa comer você Eu acho que é isso que eu vou fazer e agora mesmo Não, 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 não